Fala rapaziada, beleza? ZR4Games trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, e hoje eu vou ensinar pra vocês como tá fazendo, rapaziada, pra vocês estarem baixando aí, galera, o mod do Brashfoot, beleza? Você pode baixar, rapaziada, dele com versão premium ou conversão com dinheiro infinito, beleza? Ambos os links vão estar nos comentários fixados. Cara, pra deixar mais fácil, mano, eu deixei apenas aí o encurtador, dois encurtadores, beleza? Bem facilzinho, rapaziada, passar por eles. E tropa, é... eu vou ensinar pra vocês como é que passa do encurtador, beleza? Ó, eu vou logo fazer aqui a instalação, você pode escolher o Brashfoot do jeito que você quiser, no caso eu escolhi sua versão premium, tem a versão somente premium e tem a versão também, rapaziada, com mod, beleza? Ó, vocês aqui já tá aqui com a versão premium, deixa eu só tá entrando aqui, beleza? Eu vou tá criando aqui, rapaziada, lembrando, eu vou tá trazendo vários vídeos pra vocês, rapaziada, ó, no caso eu vou criar aqui, eu vou mostrar só pra vocês aqui, rapaziada, certo? É, só vai me mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu criar aqui qualquer coisa, só vai me mostrar pra vocês que realmente funciona. Pronto, galera, não tem dinheiro infinito, mas vocês veem que é tudo premium, rapaziada, aqui, beleza? Ó, então é isso, rapaziada, vocês só... Se quiser, ó, talvez não vai ser um premiumzinho lá, você pode tá vendo. Então, pronto, rapaziada, eu estalei, beleza? Vocês viram instalando, rapaziada, só vocês vêm fazer a instalação. Beleza, agora eu vou ensinar pra vocês como é que passa pelo encurtador, beleza? A gente vai vir aqui, vocês vão ouvir nos comentários fixados, vai ter o link aí, beleza? Aí é só você tá entrando no link, rapaziada, ele vai vir pra esse encurtador aqui. Aí você vai descer, rapaziada, preste bem atenção pra você passar do encurtador. Clica aqui pra prosseguir, beleza? Clicou, rapaziada, vocês... se tiver entrando... vai ter que vir pra essa tela. Se tiver entrando em outras coisas, vocês fecham e cliquem até aí, beleza? Quando tiver nessa tela, vocês vão esperar os 10 segundos. Agora vocês vão esperar, vocês apertam aqui no primeiro Obter Link, volta, Obter Link, aperta de novo Obter Link, e pronto, tá vendo aqui, galera, Download Brushfoot. E agora, rapaziada, beleza? Agora vocês vão descer e vão ter essas duas opções, vocês que vão escolher, beleza? A opção somente prêmio e a opção com dinheiro prêmio e dinheiro infinito. No caso, eu escolhi a versão prêmio, mas você pode escolher a versão que você quiser. Então, vamos supor que eu quero agora a versão prêmio mais dinheiro infinito. Clica em cima. Pronto. Aí ele vai vir pra esse... pra esse coisa aqui do... é... do... outro encurtador. Aí vocês vão descer, rapaziada, e vão... quer dizer, vocês vão clicar aqui, ó. Free Download. Beleza? Vocês estão vendo, rapaziada, né? Difícil não, mano. É bem rapidinho vocês passarem por esse encurtador. Free Download. Vocês voltam agora, ó. Lembrando, não espera. Voltou, rapaziada. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão descer e vão... é... esperar esses 5 segundos, beleza? Que tá vendo? Vocês vêm contando aí. Esperou, rapaziada. Vocês clicam nesse botão. Não sou um robô. Na caixazinha. Create Download Link. Aí vocês voltam. Botão de voltar, beleza? E agora pronto, rapaziada. Só vocês estarem apertando aqui em cima, beleza? Apertando nesse linkzinho azul aqui em cima. E pronto. Ele já vai estar pedindo pra fazer o download. Lembrando que assim que você fazer o download, galera, antes vocês vão ter que vir nas configurações do seu aparelho. Em segurança. E vão ter que ativar a opção, rapaziada, aí de fontes. Desconhecidas. Ativou a opção de fontes desconhecidas. Você pode baixar aplicativos fora da Play Store. Depois você vai vir no seu gerenciador de arquivos. Eu baixei o ZArkive aqui na Play Store. Vai estar em download. E vai estar aqui o aplicativo. Agora é só você estar fazendo a instalação. Que vai dar tudo certo. E você já vai ter o mod do jeito que você querer. Rapaziada, eu peço a vocês deixarem um like. E se inscrever aqui no canal, rapaziada. Compartilhar esse vídeo pra toda a galera que vocês conhecem aí. Pros seus amigos, rapaziada. Que gostam do Breastfoot também. Pra gente estar trazendo mais vídeos como esse pro canal. Lembrando, rapaziada. Que eu vou estar trazendo vídeos hoje. Daqui a pouquinho, rapaziada. Eu vou estar começando a gravar vídeo de táticas, beleza. Breastfoot, rapaziada. E é isso, galera. O vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Deixa o like. Se inscreva. E tamo junto. E aí E aí